Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Daniel Alveno, sou fisioterapeuta paliativista, trabalho com cuidados paliativos há mais de 10 anos e eu queria falar justamente sobre isso, sobre como é a atuação do fisioterapeuta paliativista no Brasil e quais são os desafios que nós enfrentamos atualmente em relação aos cuidados paliativos na nossa profissão. Então primeiro é importante dizer que infelizmente uma imensa maioria dos profissionais fisioterapeutas não receberam nenhuma informação, nenhuma formação sobre cuidados paliativos ao longo de suas carreiras. Então a gente vê com muita frequência que as instituições na sua graduação não te ensinaram nada ou muito pouco sobre isso, na pós-graduação muitas vezes também acabam não recebendo nenhuma informação ou às vezes tem um pedacinho de uma aula em que falam com alguma coisa a respeito e esses profissionais vão para o mercado de trabalho, atuar com pacientes que precisam receber atendimento especializado, precisam ser paliados e infelizmente não encontram fisioterapeutas e profissionais de saúde capacitados para suprir suas demandas. Muita gente me fala assim Ah Daniel, mas eu sei, eu não quero trabalhar com cuidados paliativos, eu acho importante, mas eu não quero trabalhar com cuidados paliativos. E aí eu fico pensando com que tipo de paciente este profissional quer trabalhar então, porque se você... são raras as áreas que você realmente não vai precisar desse conhecimento de forma minimamente profunda. Então, talvez se você for um fisioterapeuta que trabalhe com estética, dermatofuncional, ou se você for trabalhar com, sei lá, atleta de alto rendimento. Agora, de verdade, todo o resto, quem for para neuro, para onco, para pneumo, para terapia intensiva, fisioterapia hospitalar, até para ortopedia, muitas vezes, se você atua com pacientes geriátricos, a própria geriatria, gerontologia, enfim, né? Se você atua em qualquer uma dessas áreas, eu tenho certeza que você precisa do conhecimento em cuidados paliativos. Ah Daniel, mas eu não atuo no hospital, eu atuo na clínica ou atendo domicílio. E daí? Se a gente parte do princípio que o cuidado paliativo é para pacientes que têm doenças ameaçadoras da vida... Olá! Antes de irmos para a aula, eu quero te apresentar a nova classe, a plataforma prêmio do SES. É tipo uma Netflix que tem todos os cursos que já oferecemos. São mais de 130 cursos, além de alguns bônus exclusivos, como um cronograma de estudos feito para você, inglês com aulas ao vivo, dois certificados por mês e muito mais. Se quiser saber mais sobre a plataforma, acesse o nosso site. Mas antes, assista a essa aula que está incrível! Bons estudos! Você vai precisar desse conhecimento em qualquer âmbito. Então, tem paciente que está em cuidado paliativo no domicílio? Claro que tem! Pacientes oncológicos, pacientes com demência, pacientes que têm sequela de AVC, pacientes que têm doenças pulmonares. Muitos desses pacientes não estão com intercorrências que precisam levar ele para o hospital. São pacientes que estão em casa, que estão lá com as suas famílias, sendo bem cuidados, com sintomas bem controlados, com uma equipe dando suporte, inclusive você dando suporte para esse paciente, e que precisam ser abordados do ponto de vista paliativo. Isso não quer dizer parar de fazer, parar de tratar, parar de cuidar. É o contrário disso. É fazer tudo pelo paciente. Tudo que tem indicação de ser feito por esse paciente. Só que se eu não sei o que tem indicação de ser feito do ponto de vista paliativo, muitas vezes eu vou acabar errando e normalmente a gente acaba errando para mais. Ou seja, fazendo de estanásia, prolongando artificialmente o sofrimento desses pacientes, realizando condutas que muitas vezes são mais dolorosas, são mais invasivas, são inadequadas para aquele paciente naquele caso. E a gente não percebe isso porque a gente não sabe conceito, a gente não sabe os princípios dos cuidados paliativos, porque a gente nunca estudou. Então, realmente é algo que precisa de uma atenção, porque não interessa qual é a área que você atua, não interessa em que âmbito você atua, os seus pacientes, eles esperam de você que você saiba o que está fazendo. Tenha muita qualidade no serviço que você presta, saiba o que está fazendo, que você tranquilize essas famílias, que você se comunique bem com eles. Hoje em dia, eu tenho visto que esse tipo de conhecimento tem sido cada vez mais valorizado. Então, é claro que ainda é muito difícil encontrar profissionais que estão capacitados, habilitados a atuar com pacientes em cuidados paliativos, mas os que existem, os que eu tenho formado, os que participam dos meus treinamentos, eles voltam e me falam isso. Poxa, Daniel, olha, esse conhecimento, a comunicação, melhorou muito a minha abordagem com os meus pacientes, as famílias estão mais satisfeitas. Eu consegui aumentar o meu valor de cobrar no paciente particular, por exemplo. Então, são vários relatos. Me abriu portas, o conhecimento me abriu portas no hospital onde eu atuo para fazer parte da equipe de cuidado paliativo. Então, são vários e vários relatos que vão se somando que mostram que o campo de atuação, a área de atuação, vai abrindo oportunidades para profissionais que resolvem, que decidem fazer o certo pelos seus pacientes. Outros profissionais que falam Puxa, eu fui convidado para dar uma aula na faculdade, eu fui convidado para dar um treinamento no meu serviço, porque eu realmente agora estou estudando cuidados paliativos. Eu falo para os meus alunos que é natural você se tornar uma referência dentro do serviço onde você atua, porque quase ninguém se dispõe a estudar cuidados paliativos. Hoje, infelizmente, ainda é uma minoria da minoria que fala assim, ah, eu vou me aperfeiçoar, eu vou estudar, eu vou fazer uma pós, eu vou fazer um curso, eu vou fazer uma mentoria. E aí, quando essas pessoas se propõem a estudar mais profundamente, as dúvidas são inúmeras das equipes. Só que quando não tem ninguém que possa tirar a dúvida deles, as dúvidas permanecem, as angústias, as dúvidas, os erros permanecem. A partir do momento que eles sabem que você começou a estudar cuidado paliativo, se aprofundar, começa a ter mais conhecimento, mais base, mais profundidade nas discussões, você naturalmente vira uma referência dentro do local onde você atua. Poxa, eu vou procurar fulana lá, que eu sei que aquela moça fisioterapeuta está estudando cuidado paliativo, vamos chamar ela para discutir. E as pessoas começam a fazer isso naturalmente. Ah, Daniel, você está exagerando, você está brincando. Não estou, eu tenho inúmeros depoimentos de colegas e de profissionais que dizem a mesma coisa. Então, cada vez mais, apesar de muita gente ainda ter um certo preconceito, uma certa dificuldade de aceitar que precisa estudar cuidado paliativo, cada vez mais é um conhecimento que tem tido muita demanda, que as pessoas buscam e que o fato é que ninguém quer errar com o seu paciente. E deixar de paliar um paciente, porque você não sabe o que fazer com ele, sendo que ele tem indicação de ser paliado, é cometer erro. Então, poxa, eu tenho um paciente que tem indicação de cuidado paliativo e eu não sei muito bem o que fazer com ele, a chance de você estar errando com ele é gigantesca, tá? Então, eu estou trazendo todos esses aspectos das dificuldades, da falta de treinamento que nós não tivemos, da falta de conhecimento que ninguém trouxe para a gente durante a nossa formação básica, que deveríamos ter tido, e também da dificuldade das pessoas ao perceberem que não têm o conhecimento de buscar uma ajuda. De, pô, vou fazer então, deixa eu fazer um curso, deixa eu fazer um treinamento. Então, são várias as barreiras para que esses profissionais atinjam um nível de conhecimento adequado para saber o que fazer e o que não fazer com seus pacientes. Por isso, ainda temos tão poucos profissionais habilitados e capacitados, mas eu tenho certeza que essa é uma realidade que nós estamos mudando, que vai ser transformada em breve e que, poxa, acho que num curto período, de curto a médio prazo, nós vamos poder dizer que existem um número muito maior de profissionais fisioterapeutas capacitados e habilitados em cuidados paliativos. Certo? Então, aproveito aqui a oportunidade para convidá-los a participar do curso de fisioterapia em cuidados paliativos da Nova Classe. Vejo vocês lá dentro do curso, contem comigo, até lá e um grande abraço. Esse vídeo é uma parte de um dos cursos que tem dentro da plataforma a Nova Classe. Lá você encontra mais de 130 cursos e outras vantagens exclusivas, como o curso de inglês com aulas ao vivo. Para você que está vendo esse vídeo, liberaremos o acesso gratuito por 7 dias. É só clicar no link da descrição e aproveitar seu presente.